Olá turminha do sétimo ano, seja todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, pessoal, professora Cristiane Chagas. Vamos lá a mais uma reflexão do dia? Gentileza gera gentileza. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Que gentileza sempre vai gerar gentileza. Então, é fundamental na sua vida, né? As pessoas serem gentis. Mesmo que alguém não te trate bem, você sendo gentil, o teu reflexo, o teu reflexo de gentileza vai literalmente refletir no teu próximo. Aí aquela pessoa, ela vai pensar, nossa, por que eu não tratei bem aquela pessoa que me tratou tão bem, né? Então, turma, o universo, ele conspira, né? Ele conspira para aquelas pessoas gentis que a gentileza sempre vai gerar gentileza, literalmente, tá bom? Então, você sendo uma pessoa gentil, todos irão ser gentis com você também, certo? Essa seria a nossa mensagem do dia, mas agora nós temos mais uma aula de ciências. Vamos lá? Turma do sétimo ano, seja todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Pegando seu material didático, seu livro didático, pegando, abrindo a página 33 do livro didático. Lá tá escrito, composição do ar e os ciclos naturais. Dentro desses ciclos naturais, nós vamos estudar a atmosfera, né? O que seria a atmosfera, né? Que camada da atmosfera está mais próxima do ar? Qual seria essa parte? Gente, olha só. A maior parte do ar, ele tem 99% da atmosfera, que ela está contida onde? Na troposfera, certo? Essa troposfera, ela é uma camada mais próxima da atmosfera, tá? No caso, a atmosfera, ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Para a manutenção na vida da Terra. Por quê? Porque ela é uma fonte de oxigênio, ela é essencial para quê? Para a vida. Ela é uma atmosfera, ela regula a temperatura e o clima terrestre. Ela é responsável pela distribuição de água do planeta, que seria as chuvas, certo? Ela protege a Terra contra as radiações. Então, justamente por isso que ela é fundamental para a manutenção da vida, né? Da vida no planeta Terra. Aqui, olha, aqui nós temos uma imagem. Agora, a atmosfera é uma camada que envolve o quê? Ela envolve o ar. Ela é formada por uma mistura de gases. Essas misturas de gases, olha, apesar de não ser visível, sabemos que o ar, ele existe, não é verdade? E ele é encontrado aonde? Na nossa volta. Podemos percebê-lo, esse ar, quando respiramos, quando se movimentamos, pelas árvores também, né? Pelo vento. É onde podemos perceber que o ar, ele existe, certo? Mas o que conhecemos por ar? O que conhecemos por ar? Na verdade, é uma mistura de diversas substâncias, incluindo o quê, professora? Incluindo o oxigênio, o nitrogênio, né? O hidrogênio, o gás carbônico e entre outros. Justamente por isso que fala que a atmosfera, ela é uma camada de ar que ela envolve o planeta e é formada por essas misturas de gases. Essas misturas de gases, foi o que eu acabei de falar, oxigênio, nitrogênio, ozônio e nitrogênio, né? Gás carbônico, seria essas misturas de gases, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouco do efeito estufa, olha só. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra, ele é chamado de quê? De efeito estufa. Como vocês estão vendo essa imagem aqui, olha, esse efeito estufa, aqui nós temos o quê? O nosso planeta Terra. Aqui, vocês estão observando que tem a atmosfera. Essa atmosfera, ela está protegendo o nosso planeta, né? Ela está protegendo o nosso planeta. Vocês estão observando que o Sol, ele, essas radiações do Sol, ele não vem, ele não bate diretamente do nosso planeta. Ele vai, primeiramente, ele passa pela atmosfera, aí essa parte do calor do espaço, ela é retida para o espaço, olha. Parte do calor, ela é retida para a Terra e a outra para o espaço. O Sol, ele não bate direto, ele não vem direto para o planeta Terra, né? Imagina se não tivesse, gente, essa atmosfera protegendo o nosso planeta. Ninguém, nenhum ser vivo conseguiria sobreviver no planeta de tão quente que seria, né? Então, seria o quê? Esse efeito estufa, ele é um fenômeno o quê? Natural. Ele é um fenômeno natural de extrema importância para a vida na Terra, tá? Ele é responsável por manter o quê? Por manter a temperatura média, globais, evitando o quê? Evitando que haja uma amplitude térmica. O que seria essa amplitude térmica, professora? Que não fique nem muito quente, nem muito frio. Fica, sim, agradável que os seres vivos consigam sobreviver, tá bom? Isso seria uma amplitude térmica. E também possibilitando o quê? Possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos, foi o que eu acabei de falar. Devido a essa amplitude térmica, ajuda o desenvolvimento de todos os seres vivos, tá bom? Esse efeito estufa, gente, ele é um mecanismo atmosférico, tá? Ele é um mecanismo atmosférico natural que mantém o planeta Terra bem aquecido nos limites de temperatura necessário para a vida, tá? Esse fenômeno atmosférico acompanha o quê? Acompanha o planeta desde o início de sua existência, tá? Aqui, vocês, eu tenho certeza que a maioria aqui já viu o quê? Uma estufa, né? A estufa é aquela casinha de vidro, né? Cheia de plantas, certo? Fica cheia de plantas dentro delas. Ela é muito utilizada em países muito frios, onde tem inverno, onde é muito frio, certo? Para o cultivo de frutas, de verduras, de raízes, né? Esse vidro na casa, ele permite o quê? Ele vai permitir a entrada, a entrada dos raios solares, né? Dos raios solares. Mas não pode deixar o calor sair. Assim, o seu interior, ele fica bem quentinho, pois o clima esfria bastante, tá, gente? A mesma coisa acontece quando se deixa o carro estacionado no sol. Quando você deixa o carro estacionado no sol, o que que acontece? O que que vai proteger o carro? Protege, vai proteger os vidros, né? Vai proteger para o calor não entre diretamente no sol. Quando o motorista, ele deixa um... Quando o motorista volta e ele abre a porta do veículo, o que acontece? Sai aquele bafo quente, né? Aquele bafo quente, aí você espera os minutinhos para poder ficar um clima agradável, para poder você entrar, certo? Isso acontece porque o vidro, ele está o quê? O vidro, ele aprisiona o calor dentro do carro. Na atmosfera... Esse fenômeno, desculpa, esse fenômeno chamado de efeito estufa. Os gases presentes na atmosfera, como dióxido de carbono, vapor de água e o metano, eles fazem o quê? Eles fazem o papel desse vidro, tá, gente? Eles permitem que a radiação do sol penetre na terra, mas evitem que parte do calor saia, né? Uma porção... Uma porção de radiação solar, ela é absorvida pela natureza e a outra, ela é liberada. Liberada, graças o quê? Graças a esse efeito estufa, tá bom? Então, uma é retida da natureza e a outra é liberada. Mas graças a esse efeito estufa, que está junto com a atmosfera. Mas também, nós temos o quê? O desequilíbrio, certo? Esse desequilíbrio, gente, do efeito estufa, ele pode provocar o quê? Ele pode provocar gases poluentes, como fabricado pelas fábricas, muita fumaça, né? Os veículos, né? Que seriam os automóveis também, pode causar mudanças climáticas, tá? Mas aí, ele já vai prejudicar, não é verdade? Muitas vezes, quando está muito quente, quando está um absurdo de quente, isso tudo é devido um desequilíbrio, é muita poluição, né? Muita fumaça, muitos gases. Aí, já aconteceu o quê? Um desequilíbrio, tá? Aqui, vamos falar um pouquinho desse ar seco. Esse ar seco, gente, ele é uma mistura, como eu relatei para vocês, ele é uma mistura de gases. Gases, sendo que o nitrogênio seria o quê? Seriam essas bolinhas azuis aqui. Porque o nitrogênio, ele tem cerca de 78%, tá bom? Então, o nitrogênio, como vocês estão observando nessa imagem, seria, nessa ilustração, seriam essas bolinhas azuis. O oxigênio seria as bolinhas vermelhas. E esses outros presentes de maior quantidade, que são as demais bolinhas pretas. Que essas aí, seria 1%. Que são esses gases de 1%, são os gases mais raros, tá? Na atmosfera, há também uma quantidade variável de vapor e poeira. Então, vocês estão observando que essa porcentagem de nitrogênio, ela é bem maior do que o oxigênio, não é verdade? Porque, olha só, na atmosfera, a camada do ar, ela é formada por uma mistura de gases, que ela envolve a superfície terrestre, tá bom? Ela vai envolver essa superfície terrestre de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da gravidade, tá? Trata-se dos primeiros elementos responsáveis pela difusão e a manutenção de forma de vida. Ela é composta, predominamente, por nitrogênio, que ele está de 78% de seu volume, tá? 21% de oxigênio e 1% de outros gases, né? Que esses gases, eles são mais abundantes, eles são mais raros, tá bom? Você consegue absorver o nitrogênio, assim, do ar? Não, nós não conseguimos absorver o nitrogênio diretamente, tá? Mas indiretamente, sim, mas diretamente, não. Mas isso sobre o nitrogênio, nós vamos ver do ciclo de nitrogênio, tá bom? O ser humano, nós conseguimos pegar o oxigênio, absorver o oxigênio, inspirar o oxigênio e expirar o gás carbônico, tá bom? Aqui nós temos esse ciclo do nitrogênio. Olha, algumas bactérias, elas vão, elas capturam o que o oxigênio, o nitrogênio, desculpa, elas capturam o nitrogênio atmosférico, tá? E transformam em compostos essenciais para o crescimento das plantas, num processo chamado de fixação de nitrogênio. Então, o ser humano, nós seres humanos, nós não conseguimos absorver o nitrogênio, certo? Quem consegue absorver esse nitrogênio, capturar esse nitrogênio, seria um tipo de bactéria. Esse tipo de bactéria seria as bactérias risóbil. Bactérias risóbil, que elas ficam nas raízes das leguminosas, para poder consumir esse nitrogênio e vai passar pelas leguminosas. Mas é aqui, através do ciclo de nitrogênio, que nós vamos estudar ela, tá bom? Olha só, aqui nós temos o que? Nós temos um vegetal, né, que vai formar o que? Vai formar um ciclo desse nitrogênio. Aqui, primeiramente, nós temos o gás nitrogênio, que ele está na atmosfera, 78% desse nitrogênio, ele está na atmosfera. O que que vai acontecer? Nós temos aqui essas leguminosas, que elas vão conseguir absorver esse nitrogênio, mas através da bactéria, tá? Aqui nós temos essas bactérias, que elas vão transformar o que? O gás nitrogênio em composto de nitrogênio. Essas bactérias, gente, que eu falei que é um tipo de bactéria que ela consegue absorver esse nitrogênio, é as bactérias risóbil, se eu não me engano. As bactérias risóbil, elas conseguem absorver esse nitrogênio, tá? E elas vão fazer o que? Elas vão, elas conseguem absorver o nitrogênio do ar em composto de nitrogênio. Em seguida, esses compostos são aproveitados pelas plantas na construção de seu corpo, tá? As plantas, elas vão também conseguir absorver o nitrogênio através dessa bactéria. As bactérias, elas vão produzir sais de nitrogênio a partir de restos orgânicos em decomposição. Como vocês estão observando, é um ciclo, tá bom? Olha só aqui, as bactérias, elas produzem sais de nitrogênio a partir de restos orgânicos em decomposição, tá? Aí depois as bactérias, elas vão transformar o sais de nitrogênio em gás de nitrogênio, tá? E nisso, elas vão, esse, e esses sais de nitrogênio vai, vai ser absorvido pelas plantas, né? Pelas plantas, mas por essas leguminosas, né? Como o feijão, a ervilha, então vai estar nesse vegetal. E quem é que vai se alimentar desse vegetal? Os animais, né? Os animais vão se alimentar das plantas. Então, a planta, ela já pegou um pouco desse nitrogênio. Aí, o animal que se alimenta da planta vai ser dividido esse nitrogênio também. Ele vai ter uma porcentagem de nitrogênio também. E isso, se você for prestar atenção, é uma cadeia alimentar, tá? Mas o animal conseguiu pegar o nitrogênio do ambiente? Não. Foi através dos vegetais que ele conseguiu, tá bom? Esse ciclo de nitrogênio, ele garante o que? A reciclagem desses elementos no ambiente. Disponibilizando o que? Disponibilizando para os seres vivos, né? E liberando novamente para o ambiente, tá bom? Liberando para o meio ambiente. Assim, o nitrogênio, ele pode ser posteriormente reutilizados, tá bom? Por outros organismos. Diversos processos estão envolvidos no importante ciclo. Olha só. Na maioria dos seres vivos, não consegue absorver o nitrogênio. Da onde? Da forma gasosa. Não consegue absorver o nitrogênio do ambiente, né? Esse nitrogênio do ar, o que acontece? Somente ele é absorvido por algumas bactérias. Por um processo chamado de fixação. Foi o que eu falei para vocês, tá? Muitas dessas bactérias, elas vivem associadas nas raízes de quem? Das plantas chamadas leguminosas. Qual seria essas leguminosas, professora? Feijão, a ervilha, a soja, tá bom? Então, essas bactérias, elas ficam nas raízes dessas leguminosas, tá bom? Aí, depois daí, o que vai acontecer? As bactérias, elas fornecem parte desse nitrogênio que é absorvido para as leguminosas. Elas vão dividir, elas vão absorver. E quando elas absorvem essas leguminosas, elas vão se desenvolver, né? Elas se desenvolvem mais, elas crescem mais. Essas plantas, elas se desenvolvem. E os animais, eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar dessa planta. E vão adquirir o quê? O nitrogênio. Além de obter o nitrogênio diretamente, pelo quê? Pela ingestão das plantas, os animais, eles obtêm o nitrogênio quando se alimenta de proteínas de outros animais. Então, se você for prestar atenção, turma, é um ciclo constantemente, né? É um ciclo. Mas, é uma coisa que eu sempre relembro para os meus alunos. Nós não conseguimos absorver o nitrogênio do ambiente. A gente consegue, quem é que consegue? São as bactérias. Um tipo de bactéria que ela consegue. Essas bactérias, elas vão fixar onde? Elas vão se fixar nas leguminosas. Que eu falei para vocês qual seria as leguminosas. Tá bom? Vamos lá? Falar um pouquinho agora do vapor de água. Olha só. O vapor de água existe na atmosfera que origina-se a evaporização. Precipitação da água, dos rios, dos mares e do solo. Eles obtêm o quê? Eles obtêm respiração e transpiração dos seres vivos. Mas, isso tudo é através da evaporização. Da evaporização, né? Que através dessa evaporização de água vai acontecer o quê? A precipitação. Essa precipitação, gente, seria o quê? Ela é responsável, como eu falei para vocês, por a água dos rios. O que mais? Das geleiras, dos lagos, oceanos. Ela vai evaporar através de quê? Através da ação do sol, tá? O sol ajuda essa evaporização. Que vai condensar para o estado, para o estado gasoso. Vai voltar para o líquido, tá bom? Então, essa relação entre a quantidade de vapor de água, ela existe em um certo momento na atmosfera, tá? E a quantidade máxima de água que ela pode conter é chamada de umidade relativa do ar, tá bom? Aqui nós temos o ciclo do oxigênio. Esse ciclo aqui do oxigênio, ele é um ciclo biogeoquímico, tá bom? Ele é um ciclo biogeoquímico que ele garante o quê? A movimentação do oxigênio no ambiente dos seres vivos, né? Esse ciclo, ele é muito importante, gente. Ele é muito importante para o oxigênio, porque ele é essencial para a respiração celular, ele é essencial para o ser humano, né? Para os animais. E a formação dele também, das camadas de ozônio, a combustão, tudo isso é importante. Essa principal etapa desse ciclo, ela é sem dúvida o quê? A fotossíntese, não é verdade? Que é um processo realizado por organismos, como as plantas, as algas, né? No caso, essas algas aqui, elas fazem a metade, né? Elas fazem a metade, elas produzem, na verdade, elas produzem a metade do oxigênio, certo? Na superfície disponível e elas colocam esse oxigênio disponível na atmosfera, tá bom? Como vocês estão observando esse ciclo aqui, ó, ele é produzido pela fotossíntese e é consumido pela respiração, combustão e decomposição aeróbia, né? Esse processo forma o ciclo do oxigênio. Aqui nós temos o quê? Aqui, quem é o principal? É a fotossíntese, né? E as algas, elas estão presentes na superfície dos oceanos. Elas produzem o quê? Elas produzem mais da metade do oxigênio disponível na atmosfera, tá? Do nosso planeta, tá bom, gente? Aqui nós temos a respiração e a decomposição também, a combustão, que é muito importante, a fotossíntese, tá bom, que libera esse oxigênio aí. Aqui nós temos também, ao mesmo tempo que as algas e as plantas, elas produzem, né, uma grande metade do oxigênio, mas elas também consomem bastante, tá bom? Aqui nós temos o ciclo do carbono. Esse ciclo aqui, ele é encontrado naturalmente na atmosfera, ele representa o quê? Cerca de 0,3% do ar, tá bom? Ele é encontrado em águas gasificadas e refrigerantes também. Aqui nós temos esse ciclo. Esse ciclo do carbono, gente, ele é o quê? Ele tem um início quando as plantas e outros organismos autotróficos, quando eu falo organismos autotróficos, elas absorvem o quê? O gás carbônico, que seria as plantas, né? Eles absorvem esse gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo o quê? Na fotossíntese, não é verdade? É muito importante esse gás carbônico para as plantas, para os seres autotróficos. Nesse processo, esse gás carbônico, esse carbônico, ele é devolvido ao ambiente, certo? Ele é devolvido ao meio, na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução desse carbono ocorre o quê? Continuidade por meio de respiração durante a vida dos seres vivos. É uma troca, não é verdade? Olha só, esse gás carbônico, ele está no ambiente, certo? Então, quem é que libera esse gás carbônico? Primeiramente, a combustão de gases, ela libera devido à poluição, vai liberando esse gás carbônico. Também aqui, nós temos carbono de forma de moléculas, nós temos orgânicos de seres vivos, restos de seres vivos, né? Que também libera esse gás carbônico para o ambiente. Nós temos também, nós temos também aqui restos de animais, né? Decomposição, tudo isso ajuda. E quem é que consegue absorver esse gás carbônico? São os seres autotrófos, São os seres autotróficos, os vegetais, as plantas, para poder fornecer o quê? A fotossíntese, tá bom? Então, esse gás carbônico, ele é usado pelas plantas na fotossíntese e é produzido pela respiração dos seres vivos e faz parte de um ciclo do carbono. Porque nós, seres humanos, nós inspiramos oxigênio e devolvemos para o ambiente gás carbônico. É uma troca constantemente que faz parte desse ciclo também, tá bom? Bom, turma? Então, nós vamos ficar até aqui no ciclo do gás carbônico, ok? Em seguida, eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção, peguem o livro de atividades, peguem o caderno de vocês para poder fazer atividade no caderno, fazendo a atividade e em seguida podem enviar para a gente poder corrigir a atividade. Que eu vou estar aqui, tá bom? Aguardando vocês. Até mais! Vamos lá a mais uma atividade. Hoje nós temos uma coisa diferente, certo? Hoje nós vamos iniciar o nosso livro de atividades, como vocês estão vendo. Olha só o nosso livro de atividade. Então, esse livro de atividade, ele é um complemento, né, dos conteúdos que nós, que a professora já passou para vocês, que vocês vão relembrar dos conteúdos para reforçar o que vocês já aprenderam, tá bom? Então, vamos lá, peguem o livro de atividade, tá bom? Para poder nós iniciarmos a nossa atividade, tá? Olha só, no livro de atividade, na página 5, peguem a página 5 do livro de atividade de vocês, tá bom? Aqui nós vamos falar, nós vamos relembrar dos seres vivos. Lembra que nós falamos dos seres vivos, indivíduo, população, comunidade. Lembra que no início das nossas aulas, que a professora explicou, fez o slide? Então, o que que tá pedindo aqui? Olha, observe, o que que você vai ler acompanhando no seu livro, tá? Observe as imagens e classifique corretamente, utilizando os termos dos quadros, né? As palavras. Nesse quadro, você tem indivíduo, população e comunidade. Abaixo, nós temos vários animais, nós temos um indivíduo, nós temos um conjunto de vários animais também. Aí você vai colocar, será que é comunidade? Será que é indivíduo? Será que é população? Tá bom? Isso a professora passou para vocês, tá bom? Vamos lá, na página 6 do livro de atividade, tá bom? Página 6, deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui para você, para poder enxergar isso. Na página 6, a segunda questão está pedindo o quê? Defina o que é habitat e cite dois exemplos. Lembra que eu falei o que seria habitat e o que seria nicho ecológico? Então, qual é o que seria habitat? Aí você vai relatar, pega lá o teu livro, aí você vai falar o que seria habitat. Escreve bonitinho, tá bom? Com a letra bem legível, uma caligrafia legal. Terceira questão, leia o texto. Abaixo, aqui nós temos esse texto. Vamos ler? Olha só. Três divisões com a duração de quatro meses cada. Marcaram o calendário de trabalho egípcio, né? Inundação, aí vem emergência de terra, momento de semeadura e colheita, certo? Aí vem seca. Abaixo, nós temos o quê? Os três períodos descritos no texto referem-se ao nível de água do rio Nilo ao longo do ano. O nível de água do rio regia as atividades da população do Egito. Com base nos seus conhecimentos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Abaixo, você vai ler bonitinho e você vai colocar nos parênteses V para a verdadeira e F para a falsa. A quarta questão. A quarta questão está falando do açaí, certo? É uma palmeira que pode chegar a 25 metros, né? Seus frutos nascem em cachos e são muito importantes para a alimentação dos animais nas florestas e também para os seres humanos. No Brasil, o açaí é encontrado principalmente nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá e em terrenos alagados e várzea, né? Aí, aqui nós temos o quê? Com relação ao texto, responda a questão. A. Identifique e reproduza nas linhas abaixo a informação no texto que pode ser considerado um exemplo de nicho ecológico ocupado pelo açaí na floresta. Aí, você vai lá. Qual seria? Nesse pequeno texto, você vai lá e você vai ver o que seria o nicho ecológico do açaí, tá bom? Aí, você vai relatar abaixo. Letra B. Você vai grifar no texto a parte que indica o habitat do açaí. Aí, você vai lá no texto, você só vai grifar o que seria o habitat do açaí. Tá bom? Beleza? Agora, gente, página 7 do livro de atividade. Já, página 7. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui para ficar bem melhor. Todos acompanhando. A quinta questão. Observe a imagem da Caatinga, presente no Nordeste do Brasil e no Norte de Minas Gerais. Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, transforme as falsas em verdadeiras e registre nas suas linhas, tá? A letra A. Você vai ver se é verdadeira ou falsa, não é verdade? Esse ecossistema é o habitat de inúmeras espécies de plantas, principalmente daquelas que precisam de pouca luminosidade para se desenvolver. Se você acha que é verdadeiro, coloca. Se não, coloca falsa. A letra B, do mesmo jeito. Se você achar que é verdadeira, coloca. Se não, coloque falsa. Tá? E assim vai até a letra D. A sexta questão tem esse pequeno texto abaixo que você vai ler, aí abaixo você vai colocar o que? Aqui nesse texto está falando, leia o trecho abaixo e em seguida faça o que se pede. Apesar de separados em nações, tribos, religiões, etnias, línguas, culturas e políticas, nós estamos todos juntos, somos membros e cidadãos plenos de uma comunidade biótica. Aqui nas afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para a falsa. Quando os autores escrevem somos membros, eles se referem a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie? Você acha que é? Coloca verdadeiro. Se você acha que não é, coloca falsa. Então, terceiro parêntese. As comunidades de pessoas de diferentes etnias que vivem em diferentes países do mundo também são, em termos biológicos, comunidade? Se você acha que é, coloca V, se não, falso. Os autores enfatizam a importância de nós, seres humanos, nos enxergarmos como parte da comunidade biótica, natural, composta de milhões de seres vivos. Então, vocês têm esses três parênteses para vocês completar. De V para verdadeiro ou F para falso. Então, fica só essas páginas, número 5, 6 e 7 do livro de atividade, tá bom? Todo mundo respondendo e em seguida eu vou estar corrigindo. Eu estou aguardando vocês aqui, tá bom? Não esqueçam, turma, que é do livro de atividade que nós vamos iniciar hoje, que é um complemento dos conteúdos que nós já estudamos no decorrer dos dias, tá bom? Que vocês vão relembrar dos conteúdos o que vocês aprenderam, tá bom? E em seguida eu estou enviando a atividade também no caderno, tá bom? Então, eu estou aqui aguardando vocês responderem qualquer dúvida, pergunta que eu estou tirando, tá bom? Fiquem com Deus. Estou aguardando. Tchau!